Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o ensino médio. Quem viu nosso último vídeo aqui do canal da semana passada sabe que a gente terminou nosso terceiro ano no ano passado. Então a gente tá aqui um pouquinho pra falar como que foi o ensino médio, dar algumas dicas pra vocês sobre o que fazer e o que não fazer no ensino médio. A gente vai falar aqui mais no geral, sobre os três anos no geral, não especificamente pro terceiro ano. Se vocês fizerem um vídeo especificamente para o terceiro ano, falando como que a gente estudou, como que a gente ralou, né? Até porque o terceiro ano é mais complicado. Então não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal pra não perder esse vídeo novo. Pra você do nono ano, ou que estava no nono ano, que agora vai pro primeiro, certeza que alguém já te falou do ensino médio. O ensino médio exige um pouco mais de responsabilidade. Pra você ver que cada coisa tem sua hora certa, que não é hora de você ficar fazendo brincadeirinha na sala de aula. Porque quando você chegar no terceiro ano, você vai perceber que você poderia ter estudado muito mais fácil alguma coisa no primeiro ano, e depois chega no terceiro, você tem que estudar de novo aquilo. E você vai ver que... Por que eu não estudei direitinho na primeira vez, entendeu? As matérias do terceiro, a maioria são repetidas. Só que é tudo junto, é tudo misturado, é muita coisa ao mesmo tempo, num curto período. Então isso faz com que você tenha mais dificuldade em aprender. Mesmo que você já tenha visto, você vai ficar com dificuldade, porque é muita coisa na sua cabeça. A gente tá falando, sim, sobre a nossa experiência, a gente sabe como que é nas outras escolas. Mas na nossa escola, no nono ano, por aí, a gente tinha Química. Era um professor de Química, uma aula de Química. No terceiro ano, são três professores de Química. É muito mais matéria. É praticamente três anos de... Três anos não, né? Porque assim, é os três anos do ensino médio e mais um pouco do fundamental, misturados num ano só. E no primeiro dia de aula, praticamente, quando você estiver sentando lá, alguém vai falar do vestibular. Pra quem não sabe o que é vestibular, vestibular é a prova que você faz pra entrar pra faculdade. Pode parecer muita pressão no primeiro ano do ensino médio, você tem que descobrir qual que vai ser o curso que você quer fazer pra sua vida. Mas é uma dica que a gente dá muito pra vocês, é vocês, pelo menos, pesquisarem os cursos que vocês têm interesses. Ah, eu gosto de direito, o que eu posso exercer fazendo direito, sabe? Porque tem muitas coisas, além de você ser delegado, advogado, várias coisas que você pode ser num curso só. Então você tem que pesquisar o que aquele curso pode te trazer. Uma dica que a gente vai dar é que, se na sua escola você tiver simulados, façam seriamente. É, com dedicação. Façam com dedicação. Porque chega numa época que você pensa assim, ah não, eu vou estudar antes da prova, vou ir bem e tal. Mas não é questão de você ir bem naquela prova. Tem uma prova muito maior que tá vinda aí e vai exigir de você saber aquela matéria. Você vai ver que mais pra frente, o que realmente vai contar é o que você aprendeu. O vestibular, ele não vai pegar suas notas da escola e colocar como pra você, tipo, ver se você passou ou não. Não, ele vai querer que você faça a prova deles e pra fazer isso, você vai ter que ter um conhecimento prévio. Estude um pouco de cada coisa. No primeiro e no segundo ano, você vai poder se dedicar mais a um assunto específico. Você vai ter mais tempo pra se dedicar àquela matéria. Então estude tudo um pouquinho, porque se no último ano você decide mudar de área, você já sabe um pouquinho de cada coisa. Uma coisa muito séria é conversinha no meio da aula. Você vai perceber que não vai ter tempo pra você fazer isso, que assim, o recreio é o lugar pra você conversar, pra você socializar. Porque na hora da aula, vocês vão perceber que, tipo assim, é uma coisa séria. Eu acho que tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora, sabe? Se às vezes o professor, enquanto ele tá escrevendo no quadro, ele dá uma liberada, conversa um pouquinho. E outra coisa é você saber com quem você tá andando. Porque assim, no ensino médio, a maioria dos amigos que estão no ensino médio vão ser que você vai levar pra vida. Então você tem que saber com quem você tá andando. Se você anda com o pessoal que só sai, que não estuda, você vai estar sendo prejudicado. Você tende a seguir o mesmo caminho que eles. E também, quando tem uma boa relação com a sua família, porque no ensino médio, a gente vai querer sair mais. Principalmente no primeiro ano que começa a ter festa de 15 anos. Você vai querer ser mais independente. E além disso, no terceiro ano, você começa meio que a se privar de algumas coisas. Até se privar de falar muito com a sua família, porque você tem que estudar. Você vai ver que você vai sentir falta da sua família. Então você tem que, pelo menos nos dois primeiros anos, manter aquele contato. Mostrar que você se importa com a sua família, sabe? Outra coisa muito importante é que se você tem algum curso pra você fazer. Tipo, que você gosta em inglês. Se você quer fazer arquitetura, você tem que fazer curso de desenho. Faça nos primeiros anos, sabe? No primeiro e no segundo ano. Porque no terceiro ano, não tem tempo de fazer. E também, usem o seu primeiro e o seu segundo ano pra vocês se divertirem. Não que você não tenha que ter foco. Você tem que ter foco no primeiro, no segundo e principalmente no terceiro. Mas o primeiro e o segundo você vai ter mais tempo. Então se divirta. Saia. Fala pra sua família. Vamos viajar, se você tiver condições. Não tô falando pra vocês já começarem a estudar pesado no primeiro ano, sabe? Tipo, três horas lá, se você vai estudar depois que chega da escola. Não. Mas pelo menos vocês têm que ter um planejamento pra vocês poderem ir pegando no ritmo, sabe? Se você estudar meia horinha, uma hora nos primeiros anos, você já vai pegando o ritmo. Porque você não vai conseguir estudar a matéria do dia inteiro numa tarde só. Mas você consegue, tipo assim, ah, hoje eu vou estudar português e matemática. Você tem que ter pelo menos o chamado plano de estudos. Então, gente, esse foi o vídeo basicamente falando sobre nossa experiência no terceiro ano. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê o seu joinha. Se inscreva aqui no canal. É isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.